Olá, meu amigo e amiga, espero que você e sua família estejam bem. Neste capítulo, todo o povo de Israel, que havia participado na celebração da Páscoa e dos pães sem levedura em Jerusalém, após receber a bênção, as pessoas saíram à cidade de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés, para derrubar todos os altares pagãos. Da mesma forma, o rei Ezequias estabeleceu a ordem da lei do santuário, de acordo com a lei de Moisés. A primeira lição consiste na atitude de um povo arrependido. Eles derribaram os altos e os altares de Judá. Antes de começar a celebração, se levantaram e removeram todos os altares pagãos que existiam em Jerusalém. Mas, depois de finalizar as celebrações em Jerusalém, antes de retornar às suas casas, arrependidos e com espírito contrito perante o Senhor Deus, todos passaram por Judá, Benjamim, Efraim e Manassés, para destruir todas as imagens de Azerá e derrubar todos os altares pagãos, até acabar com tudo. Ou seja, quando alguém está realmente arrependido, a primeira coisa que essa pessoa faz é abandonar o pecado e destruir completamente todos os deuses pagãos, até que estejam acabados. Deus aceitou a adoração de seu povo porque o arrependimento foi com um espírito verdadeiramente contrito, decidido, sincero. A segunda lição é vista nas obras de Ezequias para restaurar a lei do santuário, de acordo com a lei de Moisés, dos versos 2 ao 21. A pergunta é, o que Ezequias fez? Ele estabelece a organização e o trabalho dos sacerdotes e faz reservas para sua manutenção? Além disso, ele ordenou ao povo que desse a porção correspondente aos sacerdotes e os levitas, as ofertas e também os dízimos? Também ele nomeia levitas para administrar os dízimos. A paz, a segurança, a felicidade e as bênçãos de Deus estão ao alcance daqueles que fazem a sua vontade e colocam em ordem a lei do santuário e não desprezam a presença de Deus no meio do povo, assim como fizeram Davi e Ezequias. Por isso, ao começar o dia hoje, tome a decisão de ser fiel a Deus e obediente a Ele em tudo. Ótimo dia para você e sua família! O que é a minha vida? O que é a minha vida? Obrigado.